Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos de curtas de animação feitas por fã É isso aí, aquelas animações que foram feitas por quem gosta do jogo E cara, tem cada uma absurda Esse aqui é um dos quadros mais antigos do canal E tem uma playlist com mais de 60 vídeos pra vocês assistirem aí Mas se vocês quiserem sugerir alguma animação pra eu trazer aqui caso Ou ainda não tenha trazido Comenta o que você achou dessa que eu vou ver hoje E aí você responde o seu comentário com o link da nova curta que você quer sugerir Não comente diretamente o link porque ele se perde, ok? Então dá essa força pro Coruja, sugere aí embaixo e não esquece, cara Dá a inscrição aí no canalzinho pra dar aquela força Comenta os vídeos e vídeo todo dia no fim do dia e sempre pra você E lives de segunda a sexta, uma da tarde em diante Pode ser que seja de segunda a segunda também Mas vamos lá, esse aí é o papo a outro vídeo Vamos lá? Vamos entrar aqui então Vamos ver primeiro a Welcome to Iron 2 Da Fel Animation Então agora tá em full aí Fel Animation Welcome to Iron 2 E vamos lá, vamos ver o que que vai rolar A 1 foi filmada, tem aqui no canal a 1, tá? Se você não conhece Fel Animation, cara, tô apaixonado Corre aqui que você vai ver que tem um monte de curta massa deles Vamos lá Come on, let's go Let's do this Quem nunca, cara? Quem nunca, quem nunca, quem nunca, quem nunca, quem nunca Quem nunca Clássica Quem nunca, quem nunca, quem nunca, quem nunca Não vai acertar Não vai acertar, nunca acerta Nunca acerta Parece que você fica 12 vezes mais burro Que isso, gente What the fuck Quem nunca errou uma skillzinha, vai Quem nunca errou uma skillzinha Sério Quem nunca Errou uma skillzinha Cara, que tá cada vez melhor, velho Muito bom Valeu pelo menos Eu adoro as partes de anime que tem na animaçãozinha Cara, muito bom Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa no cenário Que eu sempre deixo as referências passar Essa aqui é clássica, né? O Toad Fenix Nunca vai ter ninguém na sua linha de tiro Mas quando você voltar vai ter 75 pessoas lá pra te matar Aqui Welcome to Iron, muito bom Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa Se eu perder alguma coisa, vocês comentam aí, tá? Porque às vezes eu deixo passar mesmo Cara, essa daqui de atirar de costas é sensacional Comigo aconteceu esses dias Eu acho que a gente viu tudo Essa da skill aqui é fantástica também Então não esquece O link da Fallon Animation vai estar aqui na descrição Vai lá, curtiu e acompanhar o trampo do cara Que tem muita coisa bacana lá também Comenta lá que você foi pelo coruja Hashtag vim pelo coruja Pra ele poder saber que a gente tá ali indicando também Porque o trampo do cara é sensacional Agora vamos ver a The Dopa 2 O amorzinho do nosso coração Bora pra próxima animação Tá na tela então Valoranta Valoranta Socorro? Valoranta Iron Hearts 7 Valorant Animation Eu misturei Valorimation Valorimation Vamos lá Vamos de play aqui E vamos ver o que a Dopa 2 aprontou pra gente Porque, cara Dopa 2 mora no nosso coração Ah, essa Fracture, cara Lá vamos Ahn Meu time Burguês Meu Deus Flashbang Ahn Não consegui ler Depois eu pausa E naifo Muito bom Up Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hei Destrói Plapa E Sir Sim E Man Tile Then 推 É... Uhum. Eu vou te assistir. Ah? Sage, protege os outros. Atividade inimiga. Protege a nossa terra. O inimigo está perto. Meu Deus! Vamos, vamos! Olha eles correr. Aparar. Eu estou tão perto. e morre o tiro do adversário pega tal você não vai pegar não adoramos que nossa plantando a spike spike plantado ele não ativou a spike quem nunca é a bó e ai 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 a spike cara te abo eu te abo ah oh no morro no morro no morro no morro no morro no morro Nossa, eu perdi assim esses dias, cara. Sensacional demais, bebês, cara. Que coisa mais perfeita, velho. Vai, dá pra two. Não tem condição. É outro nível, cara. Tipo, nasceu pra fazer isso. Perfeito. Muito obrigado por fazer essas animações. Muito obrigado por compartilhar ela com a gente. Não esquece. Vou deixar os links na descrição. Tanto da Dopa 2 quanto da Fallen Animation. Pra vocês poderem ir lá. A Dopa 2 é mega conhecida. Não precisa nem divulgar. Eles já, né? São gigantes. Mas se você caiu aqui de paraquedas. Não esquece de ir lá no canal dos dois. Darem muito like. Assistir tudo que vocês puderem. Tem de... Ó, a Dopa 2 tem de Apex. Tem acho que de Dota. Tem de Overwatch. E agora de Valor. Tem muita coisa pra você ver lá. Não esquece também de me seguir nas redes sociais. Twitter e Instagram. E comentar aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica, God. Fui.